Capítulo 1 Cortina de Ferro Na real, a primeira parada do tour Classe Econômica Europa Comunista foi em Viena, capital da terra natal de Arnold Schwarzenegger, Ludwig van Beethoven e Adolf Hitler. É claro que a Áustria não faz parte da Península Balcânica, mas eu acabei passando em Viena por uma simples questão de logística. Estava em Barcelona e, por causa da baixa oferta de voos entre a capital catalã e qualquer aeroporto da antiga Iugoslávia?